Olá pessoal, seja bem-vindo! Pra quem não me conhece, eu sou o WJP Hoje eu vou estar ensinando a vocês a fazer sorvete americano nessa máquina aqui Vamos lá pessoal, roda a vieta! Vamos lá então, vamos ver se eu consigo fazer aqui pelo menos 7 sorvetes no minuto Vamos lá ver! Essa máquina aqui já está no jeito Vamos lá então! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.